Olá, pessoal do aula de ensino religioso, espero que vocês estejam bem, estejam em paz, com muita vontade de aprender e, sobretudo, com uma paz espiritual que transceda por dias melhores também. Então, diante disso, para quem me conhece, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês, da aula remota aqui, tá? Então, hoje se trata de um reforço a mais sobre doutrinas religiosas. Então, diante disso, irei fazer um processo de contextualização, explicando e revendo alguns pontos importantes que eu já tinha apresentado a vocês. Então, diante disso, segue meu e-mail aqui abaixo para estar tirando dúvida. Caso vocês tenham alguma, podem estar mandando para mim, ou se não, vocês podem estar mandando para o seu professor de ensino religioso, que ele estará à disposição para vocês, dentro do horário programado, ok? Então, façam atividade, que é muito importante. Não esqueçam de tirar foto, porque alguns alunos fazem atividade, mas só que não enviam foto. E aí, como é que o professor vai saber se você está fazendo atividade ou não? Então, diante disso, faça atividade. Logo em seguida, aconselho a tirar foto e enviar para a sua professora ou seu professor de ensino religioso. Então, vamos lá. Dentro de doutrinas religiosas, eu vou apresentar aqui, na aula de hoje, como as doutrinas religiosas influenciam para a intolerância religiosa, né? Foi essa linha de raciocínio e de conhecimento que eu apresentei para vocês na aula passada, definindo o que é doutrina e qual a sua importância para a questão do sujeito em sociedade. Não é isso? Então, vamos lá. Ah, antes de dar, antes de prosseguir, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Que vocês, quando forem fazer a atividade, que vocês possam estar utilizando tanto essa aula como suporte, tá? Como também a apostila que os professores de ensino religioso irão disponibilizar para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro, essa imagem, ela resume justamente o nosso tema da aula de hoje, que é doutrinas religiosas. Então, estamos aqui em uma sala de aula, não é isso, pessoal? Dentro dessa sala de aula, temos o quê? O que é que nós temos dentro dessa sala de aula? Estamos trabalhando aí o ensino religioso e especificamente as diversas doutrinas. Então, essa imagem desse quadro aqui, pessoal, representa isso. A multiculturalidade de religiões que existe hoje no mundo. Cada símbolo desse, nós temos aqui a religião católica, a religião judaica, a religião hinduísta, tá? Então, para cada símbolo desse, temos uma doutrina religiosa. Não existe apenas uma doutrina religiosa. Ah, a doutrina religiosa é do cristianismo. Ah, a doutrina religiosa é a religião ubanda. Ah, não, pessoal, cada religião está inserido ali um conjunto de doutrinas religiosas. E essas doutrinas religiosas, algumas têm diferenças, né? Como, por exemplo, a religião hinduísta. Isso aqui, pessoal. A religião hinduísta, ela é politeísta, mas não deixa de ser uma doutrina religiosa. A religião cristã, especificamente a religião católica, Ela é uma doutrina religiosa, mas é monoteísta. Ah, professor, qual a diferença entre monoteísmo e politeísmo? Politeísmo, o próprio nome já fala, já diz o seu significado. Politeísmo, a crença e a existência de vários deuses. Já a religião monoteísta significa a veneração, ou se não, a crença em apenas um só deus. Então, diante disso, a gente vai trabalhar essas doutrinas. A questão aqui, que eu sempre lanço para vocês, é quando essas doutrinas entram em choque. Onde uma doutrina, ela quer ser superior à outra, ou se não, ela é representada por determinados líderes religiosos como superior à outra. Aí, diante desse contexto, diante desse espaço, temos um problema. E esse problema vai influenciar para gerar conflitos diretos. Esses conflitos diretos acabam em morte, violência física, violência psicológica, perseguição, que, inclusive, é tema de diversos meios de comunicação hoje, tanto no Brasil, como no Nordeste, como em Segipe, como em Bahia, sobre a intolerância religiosa acerca de diversas religiões existentes hoje, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que são doutrinas religiosas e o que foi que eu apresentei aqui para vocês na aula passada, né? O que são doutrinas religiosas? Observem bem. Doutrinas servem para orientar os ensinamentos que são feitos em relação a determinados assuntos, podendo, podemos entendê-las como raciocínio que serve para explicar determinados eventos e fatos, por meio de crenças e pensamentos uniformes. Existem diversos tipos de doutrinas e hoje você vai conhecer o que são doutrinas religiosas. Então, veja só, o primeiro ponto aqui, o que é que eu trago de conhecimento para vocês? Que a doutrina, ela tem como finalidade, como objetivo, orientar, orientar os seus adeptos de acordo com a sua religião. Então, a doutrina cristã, por exemplo, qual é a sua finalidade? orientar os adeptos, os seguidores, os seus fiéis, para lidar com os ensinamentos presentes dentro do catolicismo, dentro da religião protestante ou evangélica, né? Vai depender muito de como você gosta de se auto-intitular, enfim. Então, diante disso, a doutrina religiosa, ela tem essa função, orientar os seus adeptos fiéis ou seguidores, ok? Ao mesmo tempo, possibilita criar um padrão de comportamento, possibilita criar ali um conjunto de crenças, de comportamentos, de atitudes, de práticas dentro daquela religião. Aí, certamente, automaticamente, existem diversas religiões dentro aí, de acordo com as suas doutrinas religiosas, tá? Então, sendo assim, podemos entender como doutrina religiosa, tá? Voltando aqui, perdão. Sendo assim, podemos entender como doutrinas religiosas é o agrupamento de diferentes ensinamentos sobre uma determinada religião. Então, dentro da doutrina, é isso, pessoal. É um conjunto de ensinamentos que tem dentro da religião. No mundo, existem diversas doutrinas religiosas. A diferença entre elas está justamente nos ensinamentos dos seus dogmas. Uma das religiões mais populares do mundo é o cristianismo, que possui dogmas e doutrinas específicas. Existem religiões que adoram imagens, rituais e rezas, e outras que não adotam esse tipo de prática e nem as veem com bons olhos. Sobre essa questão, é como eu falei pra vocês na aula passada. Não é que necessariamente adoram a imagem, né? Adoram madeira ou adoram pedaço de barro. Não é isso. Na verdade, se trata da representação que aquele objeto tem para dentro de sua religião. Então, automaticamente, quando vocês observam a foto, uma foto familiar, por exemplo, vocês observam a foto familiar. Quando vocês observam a foto, vocês não estão adorando, vocês não estão venerando a foto em si, né? Ou seja, o porta-retrato. Não. Vocês estão observando, lembrando a representação, a simbologia daquela foto para a sua vida. Não é isso, a fotografia. Quando você observa aquele momento que você viveu e tudo mais, pronto. Então, os adeptos, os seguidores ou fiéis que, quando olham as imagens, né? Aquela imagem remete um determinado momento importante e histórico dentro da religiosidade. Então, independentemente da sua religião, você tem que saber respeitar a religião do outro. Então, isso aqui é a grande questão, né? O grande ensinamento de hoje é respeitar a religião do outro, independentemente da sua. Cada um tem o seu próprio caminho. Então, diante disso, algumas também são pautas nas questões que envolvem paz e outras não. Pelo contrário, que pregam a guerra, a separação, a perseguição e o terror entre os povos. Então, existem dois mundos. Vamos pensar o seguinte, existem dois mundos. Um mundo onde religiões que pregam a paz, o amor, a prosperidade, o respeito, a solidariedade. Tudo questões de há de bom. Porém, a gente não deve negar de forma nenhuma que existem alguns grupos religiosos que se utilizam da má fé para pregar a separação, a guerra, o ódio, o terror, perseguição, morte, enfim. Então, atualmente existem esses dois mundos. Um mundo voltado para a contradição, onde determinados líderes religiosos se aproveitam de conceitos e da fé que os seguidores têm para pregar o ódio. E outro grupo, onde representantes orientam o seu povo, orientam seus seguidores e adeptos a seguir o caminho da paz e do amor. Ok? Então, essa imagem aqui. Então, observem os personagens envolvidos dentro dessa fotografia aqui. Então, cada personagem aqui, ela representa uma religião, não é isso? Então, nós temos aqui islâmicos, temos o quê? Budismo, a religião do Condomblé, né? E a Omane, nesse ponto aqui, né? São as religiões especificamente de origem nativa, né? Que são os povos nativos, os povos originários, os povos indígenas, como alguns chamam, né? Temos a religião judaica, enfim, temos padres, pastores. É isso que eu quero deixar claro para vocês. A diversidade. E essa diversidade, ela deve ser respeitada e, sobretudo, tem que ser um caminho para alcançar a paz individual e, ao mesmo tempo, espiritual. Não é indicar, apontar o erro do outro. Pelo contrário. É dentro de sua perspectiva de vida, dentro do seu segmento, dentro de sua vida, enfim, você criar o seu próprio caminho, sendo que esse caminho está abalizado, está orientado por uma determinada religião, tá? Então, quais são os elementos constitutivos da religião? Ou seja, das doutrinas religiosas. Primeiro, a própria doutrina. O que é doutrina? Crença, dogma, orientação, ensinamento. Toda religião tem sua doutrina, que fala sobre a origem de tudo, sentido da vida, da dor, da matéria, do além. Temos também os ritos. Os ritos são cerimônias. Então, toda e qualquer, repetindo, toda e qualquer religião possui ritos. Ritos são cerimônias, são momentos religiosos, são manifestações e eventos religiosos que ocorrem dentro daquela religião. Então, o homem não vive sem símbolos, sem ritos, sem estruturas visíveis. Os ritos unem os homens de uma determinada comunidade religiosa. Então, independentemente de você ser religioso ou não, o homem, ele não vive sem símbolos. Porque são símbolos que constituem o nosso dia a dia. Então, ah, professor, eu sou ateu. Eu sou ateu e aí eu não tenho aqui como base símbolo. Eu vivo sem símbolo. Não. Se você está no trânsito, se você está em um trânsito ali, um trânsito, uma rodovia, enfim, você observa uma placa de trânsito. Está lá. Proibido usar o celular. Ou, se não, proibido fazer ultrapassagem perigosa. Você está ali dependendo de um símbolo, porque aquela placa de trânsito é um símbolo. Tá? Um símbolo voltado para a questão do trânsito. Mas o símbolo que eu estou se referindo aqui, na aula de hoje, sobre esses ritos, são símbolos religiosos. Então, independentemente de você ser evangélico, católico, protestante, condomblé, espírita, você necessita sempre de um símbolo. Tá? Então, dentro da religião, os símbolos se tornam importantes porque é um canal. Liga o ser humano a uma determinada religião. Liga o ser humano a um estado espiritual. Tá? Quais são os tipos de religiões que existem atualmente? Temos a religião primitiva. Quais são as religiões primitivas, professor? São as religiões, sobretudo, que estão aqui presentes dos povos originários, né? Os povos nativos, né? Que é o animismo, politeísmo, xamanismo, né? Tometismo. Sapiências. As sapiências, temos o hinduísmo e o budismo. Proféticas. Judaísmo, cristianismo, islamismo. Espiritualista. Né? Ou seja, aqui tem ali a questão do espírito como pontos de alinhamentos e orientação. Temos a religião espírita, culto afro-brasileira e urbana. Ou seja, são as religiões aí, sobretudo, de matriz africana. Tá, pessoal? Então, aqui eu trago um dado, né? Do último censo feito pelo IBGE em 2010. Ah, professor, mas esse censo foi em 2010. Sim, pessoal. É porque foi o último censo feito pelo IBGE, né? Infelizmente. Que entrevistou mais de 190 milhões de pessoas. Ok? Sobre o quantitativo de seguidores e adeptos de cada religião. Aqui é baseado o censo de 2010. O último censo do IBGE, né? Que é uma fonte confiável. Então, a parte aqui azul que vocês estão observando. Essa parte azul aqui. Temos 123 milhões a nível Brasil, tá? Brasil. Mais de 123 milhões que se auto-intitulam, repetindo, que autos se intitulam como católicos. Essa parte vermelha, que são os evangélicos, que soma 42 milhões, ok? A parte laranja é o sem religião. Esse sem religião pode ser entendido aqui no ato da pesquisa, que não quiseram responder, tá? E as demais religiões somam aqui aproximadamente 9 milhões de pessoas. Essa parte laranja, 15 milhões, 315 mil, 510 pessoas disseram que não tem uma religião. Ok? Ah, professor, mas só que esse número, ele pode ser alterável. Sim. Já tem mais de 10 anos, né? Inclusive, já faz 11 anos que o IBGE não faz pesquisa. Ok, pessoal? Mas, qual é o objetivo de eu trazer esses dados aqui? Para vocês perceberem como no Brasil possui uma diversidade de religião. E cá, vamos pensar o seguinte, que cada cor dela possui uma doutrina. Então, tem a doutrina católica, a doutrina evangélica, né? Tem aí a doutrina para essas pessoas que são sem religião, porque doutrina é um modo de vida também. E demais religiões, né? Essa parte. Então, cada religião possui aí a sua representação, a sua simbologia e seus próprios ensinamentos, tá? Aí eu trouxe para vocês na aula passada sobre a questão de como os conflitos religiosos eles se dão, estimulado por isso. Quando uma doutrina, ela se coloca superior à outra. Trouxe como exemplo aqui o conflito que existe atualmente no Paquistão envolvendo tanto o Paquistão, como o Afeganistão, como a Índia. Como já é de conhecimento de vocês, a Índia é um dos maiores países onde seus adeptos são hinduísta, religião politeísta. Ou seja, que existe, que acreditam na existência de diversos deuses. Diante disso, né, existem ali países próximos da Índia como, por exemplo, como a região aqui do Paquistão que é muçulmana. A religião muçulmana, ela não é politeísta. A religião muçulmana, ela é monoteísta. Aí agora, existe aí um conflito religioso. Porque diversos conflitos religiosos, tanto no Paquistão, como a Índia, como em outros países ao entorno. Porque cada doutrina religiosa é uma forma diferente de viver. Já como a Índia, a religião hinduísta, ela é bem presente e bem praticada, né, e nas regiões vizinhas, como o Paquistão, a religião muçulmana também é presente, existe ali diversos conflitos, né, e esses conflitos acabam contribuindo para a morte de milhares de pessoas, né, e abre espaço também para a intolerância religiosa. Como consequência da intolerância religiosa, que vocês já sabem, né, cabe aqui eu ressaltar mais uma vez, é a morte, né, a perseguição, a violência psicológica, o abandono, porque a intolerância religiosa faz com que você saia ali de sua localidade como uma forma de sobrevivência. Você tem que sair ali daquela cidade, enfim, para não ser morto. Por mais que hoje no Brasil essa intolerância religiosa, ela é clamofada, maquiada, né, para tentar ali librar as leis existentes no Brasil, mas ainda existe, né, lá, porém, em outros determinados pontos do mundo, esse conflito religioso, ele é mais evidente, tá? Então vamos agora para a nossa atividade escrita. Então é simples e fácil. Tradições religiosas de nossa comunidade, né, Borris. No mundo existe um grande número de religiões. No mundo existe um grande número de religiões. Religiões nativas, como os indígenas, religiões afro-brasileiras, hinduísmo, budismo, xintoísmo, seixo, confucionismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, fé baá, entre outras, né, aqui são tipos de religiões. Cada religião tem seu próprio princípio de vida e de crença, com o propósito de ajudar as pessoas a vivenciarem a sua espiritualidade, cresceram na fé e na prática do bem. Então aqui está o objetivo da religião, das religiões. Com certeza na comunidade, bairro ou cidade onde você mora, existe diferentes religiões, igrejas ou grupos religiosos. Pense um pouco e escreva o nome de algumas que você conhece nas linhas abaixo. Então, diante, você vai observar o seu entorno, o seu bairro, sua rua, o povoado, enfim, onde você reside. E eu quero que você liste, que você coloque abaixo no seu caderno, tá? Faça esse texto e copie abaixo a resposta. Você vai pontuar as religiões e os grupos existentes dentro do seu bairro, ok? Depois de você fazer isso, você vai fazer isso aqui, no espaço abaixo, você vai fazer o quadradinho, tudo certinho lá no seu caderno. No espaço abaixo, desenhe e descreva alguma coisa que você gosta ou aprecia nessa religião ou igreja. Depois você vai socializar com seus colegas, né? No grupo de WhatsApp, ou senão você vai socializar com seu professor de ensino religioso. Tá bom, pessoal? Você vai colocar em forma de desenho e depois você vai transcrever. Diante disso, eu encerro a aula de hoje com a seguinte mensagem. Cristo é a realidade de forma consciente. Escolha apenas pensamentos positivos, né? Que desenvolva aí, sobretudo, energias positivas. Que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem bem. Profete sempre, sempre a lei do bem, a lei da fé e que vocês cresçam na espiritualidade de cada um de vocês, tá bom? Do mais, espero vocês na próxima aula e que vocês sejam como uma mandala, né? Que transita paz e, sobretudo, prosperidade e fé espiritual. Valeu, pessoal! Tchau!